O Leandro Juninho recebeu, boa jogada, caiu, é pênalti! É pênalti para o Flamengo! Leandro Machado contra a Dida, seis minutos de jogo no Maracanã, pé direito na bola! Gol! Leandro Machado! É gol do Flamengo! O Andrezinho já tenta disparar, encara a marcação do Fabrício, toca do Juninho, é para o Leandro, de primeira! Gol! Que lindo gol do Flamengo! Uma grande jogada e mais uma vez de quem? Juninho e Andrezinho! O toque para o Leandro Machado, ficou de cara para o gol! Reveja! 2 a 0 o Flamengo, Raul! Olha o Kleber, vai para a jogada individual, faz a inversão para o Vampeta, riscou o Júlio César para fazer a defesa! Tem impedimento não, hein? Aí vem Gil em alta velocidade, tocou no meio, se atrapalhou, Leandro! Toca para o David, o Corinthians ainda insiste dentro do primeiro, para o Leandro, pintou o gol! Olha o gol, olha o gol! Gol! Leandro! É gol do Corinthians! Aos 35 minutos do primeiro tempo, Leandro diminui, Flamengo 2, agora Corinthians 1! Tem cara a marcação, e toma uma falta dura agora do Fernando, é para cartão, diga Sander! Rogério levanta direto, Júlio César! Faz uma grande defesa o goleiro rubro-negro! Ainda o Ricardinho pode até mandar direto, tocou na frente, boa chegada, empate! Gol! Gol! Gil, camisa 10! Olha que passe para ele! Torcida ficou pedindo impedimento, a defesa do Flamengo também! Bola no fundo da rede! 13 no segundo tempo, 2 a 2, tudo igual, Raul! Olha o Rogério, ainda tem velocidade para chegar nessa bola, deixou na saudade o marcador! Levantou, olha a chance do gol! Gol! Um cruzamento perfeito para a cabeçada de David! Veja só como ele evita, talvez tenha levado com o braço, hein? É bom a gente rever depois da jogada! Ainda assim veio numa velocidade incrível! O Júlio César, meio perdido no meio do caminho, o Corinthians vira 3 a 2, Raul! Olha o Andrezinho, tenta o empate, o Flamengo largou o dito, olha a chance, Juan! Gol! O empate do Flamengo, um minuto e meio depois! Largou o goleiro Dida, Juan estava lá para conferir de cabeça? Conferiu, foi com o pé direito mesmo! E tome o Flamengo para o jogo, Juninho, que bola para o Roma! Pintou o quarto gol, o Roma montou para o gol! 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 O Flamengo está de novo na frente! 32 minutos do segundo tempo, é o quarto do Flamengo!